A pesquisa do Diaese revela o crescimento do número de empregados domésticos no Rio Grande do Sul. Além disso, também cresceu a renda média e o número desses trabalhadores com carteira assinada. Cerca de 88 mil pessoas estavam trabalhando como empregados domésticos em Porto Alegre, região metropolitana, no ano de 2015. As mensalistas que trabalham com carteira assinada são o maior grupo, seguido das diaristas e depois das mensalistas sem carteira. Conforme a pesquisa do Diaese, o percentual de empregados com carteira subiu de 46,4% para 47,9%, o que pode ter duas explicações. Reflexo da PEC das domésticas que entrou em vigor em junho do ano passado ou da crise econômica. Não tem os dois lados para a gente medir. Tem o lado positivo, que o aumentou com carteira assinada, mas tem essa questão do aumento do desemprego faz com que a relação no mercado de trabalho fique mais difícil, nesse sentido de que ocupações menos prestigiadas aumentem. Mas a questão dessa categoria estar com todas as proteções, a gente não pode dizer que é uma coisa ruim esse aumento de 2 mil trabalhadoras. Ainda segundo o Diaese, 96% dos empregados domésticos são mulheres. A maioria é branca, casada, tem mais de 40 anos, ensina o fundamental incompleto e mora em Porto Alegre.